Toma as palmas! Essa é a paz! O sol acima do amor! Cadê a galera? Toma as palmas! Alô, Felipe Miranda! Alô, galera do Estado! Cadê as palmas? Alô, portista! Alô, comandante! Alô, quero ver todo o mundo levantando a mão na perna! Vamos lá! Beleza, beleza! Mais forte! Sent ni on my love, allerdings! Sent ni on my love,��'Ōs ìs 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 oênio! O sol acima do ardez! R degenerativo o..! E os escravos para o gêneram! Vamos lá pro Senhor! Ka pai pai pai! Tai! Da probá! Fala, fala, fala melhor! Quem é essa? Alô do novo estado! Alô, doutista! Alô, filibreada! Alô, doutor néu e camarão! Alô, doutor néu do sabão! Fala, fela! Balô, fechada! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música